Minha operação, ó Câmera, vai uma câmera no Guilherme ou no Dr. Benes, fechou? Duas, passa aí já pra cá Pra registrar, corre, corre Quanto é aquele primeiro QTH que a gente fez na semana passada? O 10 Canaria É o da Arábia Ali é a Arábia, ali é a nossa área? Nossa área É 7,2, 7,4? 7,2 É, uma parte lá na cima fala que é da terceira, 6,4 Mas ali é a nossa, ali então? É nossa, é nossa É nossa área Então, ali tem informação da biqueira tá armada Os caras jogam aonde, Guilherme? Ó, a escadaria tá aqui Por onde que chega ali? Sabe, quando os caras vão dar o bote Eles vêm com a viatura descaracterizada Pela rua Pela rua de frente da escadaria De frente, não Aquela rua lá embaixo Porque a biqueira é em cima da escadaria Isso, a biqueira fica em duas aqui, paralelas Aqui, ó, vem a de baixo e a de cima A biqueira fica aqui, ó E tem uma outra rua que sobe aqui Da de frente nessa, nessa via É isso aqui, na escada? Você já pegou lá? Já Já Como? Por lá? Uma vez até eu em japa A gente, fui, daí era de manhã A gente desembarcou em cima E eu vi o cara servindo ainda Só que aí o cara tava lá Mas você foi por cima, por trás Por cima Só que o cara tava... Dá pra ir por cima e por baixo? Uma barca por cima e outra por baixo? Dá pra ver hoje? Tem que ir com... Dá pra passar lá pra ganhar os caras trabalhando A roupa de quem tá trabalhando? Um estranho ali Entrou ali Entrou ali Os caras já ficam assabiados E se os caras sentirem maldade Os caras jogam pra cima ali Beleza A outra que o Rogério quer fazer A outra é tua O planejamento da outra é teu A da ponte A da ponte Eu nem, eu não entrei lá na ponte Então, a da ponte A da ponte, o Guilhermei A da ponte e quando é que fica? Você sabe fazer essa caminhada? Sei Sabe puxar essa ponta? Sei Então pronto, Rogério Não, eu tenho que ir com o Guilhermei Eu vou em qualquer lugar Não, eu tenho que ir com o Guilhermei Sem flagrante ali Já que pegou tudo Então, qual? A piqueira da Norte já catou tudo Então, vamos fazer a primeira ponte? Vai, dá no meio Eu consegui Eu sei o que você pensou Eu sei o que você pensou Você tá ligado, Pedro? Você viu que eu ganhei, não viu? Você viu, né? Eu concordo E eu concordo Mas é isso aí mesmo Entendeu? Não tem jeito É isso Já sabe que é assim Não tem jeito Não tem jeito Entender tudo Ninguém entendeu Nem Jesus entendeu tudo Então, a primeira Qual vai ser? A ponte Eu prefiro a ponte primeiro Acho que a ponte também vai fazer Da ponte a gente é o segundo ponto A ponte também não tem como Ir até lá e ver os caras Porque eu tô pensando o seguinte Vai ter corre, corre Vê que roupa quem tá trabalhando Tá trabalhando um moleque de blusa vermelha Ou de blusa branca e tal Quem tá trabalhando Pode fazer o seguinte Se o senhor preferir Vai um descaracterizado Isso Mas vai normal Vai, entra na piqueira Compra e sai fora Pra identificar todo mundo que tá Quem tá no morro Quem tá com sacola Se o cara tá armado Quem não tá Mas vai ter que desarmar Vai ter que sem nada Vai ter que de trouxa Que viagem que dá pra fazer isso lá Pra identificar essa aí Dá Vai de permuta Bonezinho Pra identificar todo mundo Porque ali não chega na bicicleta de carro, né Na outra passa de carro Não chega de carro Mas a outra ali Chega com o carro e parar E tem que ir na caminhada Também É longe É uma caminhadinha boa Deve Então, ó Eu vou A da escadaria Vamos deixar pra planejar mais A da escadaria E vamos começar o trabalho Nessa da ponte Você acha que a da escadaria É mais fácil que a da ponte Ou não? É mais difícil É mais na escada É mais na escada É mais na escada O tipo do moleque Ele tá na superioridade Ele tá em cima E atirar em nós Mas só que você diz O drone antes Ou o drone depois Ou tipo A hora que a gente tá indo O drone em cima Pra saber onde os caras correram É isso? Ou não? Ou em cima pra identificar Mas é o seguinte Se passar o drone Os caras ganhar Acabou o trânsito Não, não, não Vamos na simplicidade Polícia na compra Arroz com feijão O drone faz barulho também Arroz com feijão Polícia na compra Positivou Vamos derruba E ver a roupa de quem tá Simples Então a gente olha Tem desmancha, vamos ver? Tem Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos filmar aí A da ponte Essa daqui Tá indo Os caras da ponte Os caras da ponte Acabou de passar lá Onde gravou É um bunker Ficou ali naquele portão Usando de aço Ali E os caras vendem Bunker? Bunker é da hora Pra gente arrancar a porta Doutor Vamos lá Ele falou que Essa ponte aqui Vende uns 30 ponte No dia Caralho Agora? Onde é? Onde que é? É ali perto do oe Perdo do oe malhado? Os caras vão atirar E vão atirar em todo mundo Hoje Não, mas ali Não é armado Só que Com acesso Para os caras É difícil Tudo bem Acesso aos caras Será que consegue Pelo menos É isso aí Então Essa daí Aquela que vai sair no boi malhado Ali E barca? Quanta? A nossa vai adesivar hoje Outra manhã Está pronta Em capé total Então pega mais uma trail Então vamos em duas trail Três trail E uma descaracterizada Fechou Não, o que quiser Vim para explicar direitinho Doutor, não Parece que a gente saiu Linha aqui para fazer a operação Vou dar uma passada Parece que é zero Só vai Estou esperando só o moleque Da adesivação oficial Vamos passar lá na frente para ver Rogério, vamos passar ali na frente para ver Rapidinho Só para ver Vamos Que ela funcionando Bora Se pá a gente já entra para comprar Então Aqui, aqui Tem que trocar de roupa Não, ó Vai passar dentro do veículo Dentro do carro É Bota para o próprio Entra, lá Vamos Vamos Agora Vamos 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 Bastante motor Bastante motor aqui Um monte de motor ali Na montada Estou mostrando o engrenagem Tem um monte de coisa de lei, tem até viatura aí Lá atrás tem uma viatura da polícia O trabalho é certo Não é? Trabalhador Vambora GTA, tá tudo certinho, tudo bonitinho É ele mesmo É ele? É o cara mesmo? Não, esse aqui é um boneco, igualzinho Aquele lá é o da TV, esse aqui é um de mentira É esse aí, doutor? Não, não sou eu não, eu sou boneco igual Caramba, meus parabéns, doutor Estamos juntos Está tudo arrumadinho aí Cadê o Renatão? Cadê o Renatão? Ah, nem vamos, nem vamos, nem vou Parabéns porque eu vejo que você é foda mesmo Estamos na luta E você é um cara 10, viu mano? Não, não puxar o saco não, eu fiquei com ele Não, estamos juntos Entendeu? Eu acho que a caminhada aqui está bem certinho Aqui tudo bem É ele cheirado Estamos na direção de Singapura também Vamos ver se a gente consegue ver se tem arma, se não tem Como é que vai ser a melhor estratégia para a gente poder entrar Para a segurança de todo mundo, né? O primeiro passo é qualificar o cara, né? Então ver se ele efetivamente está cometendo um crime E o que que ele está usando Isso, isso, a gente vai chegar ali perto da favelinha Vai passar pelo usuário mesmo Que aqui é corriqueiro Então a gente vai entrar, vai dar uma olhada onde é que é o ponto de venda Vai tentar efetuar uma compra Ver exatamente quem está vendendo Quem que é o campana, quem que é o pacote Caloa Se tem alguém na cobertura Se tem rádio, se tem arma É isso que a gente vai tentar levantar Acabou de falar que tem 3 viaturas do shopping Vamos para a outra Que bom, né? Acabou de ir para a Santa da BQ Demorou Qual que é a outra? Manda aí, manda aí Caralho Caralho, o bagulho hoje 3 e 3 deu errado Mas é assim mesmo É assim mesmo Vamos para a outra, então Deixa eu ver Bom que está todo mundo trabalhando, né? Não dá nem para falar mal Aqui, ó Da outra volta ali Você vê que é lockdown, mas a biqueira não para, hein? Você já está vacinado, Rogério? Estou Você também, Gui? Estou Rapaz, ela é forte, hein? Tá bom, amanhã a gente já vê como faz isso, tá bom? Tirou Vamos tirar isso Para ficar, vamos lá Obrigado Que? É uma coisa aqui No? Não dá assim... Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? O que é isso? Que é? Que é isso? E aí Rogerinho, aí também temos mais um policial a Paisana, nunca mostro os policiales a Paisana, ao contrário do que pensam no canal, eles veem vocês de camiseta, acho que são vocês os paisanas, na verdade sempre tem um policial a Paisana que a gente não mostra. Isso, quem apareceu, apareceu, tem uns que ficam escondidos o tempo todo. Preservar a imagem, senão a gente não consegue fazer uma investigação bem feita. Acho que nunca teve um vídeo no canal que não teve um policial a Paisana que não apareceu. É verdade. E também as pessoas também não imaginam que tem um veículo de suporte. Isso, sempre tem, dois, três, só vê, o pessoal só vê, mesmo a hora que o chicote estrala, a hora que a cana acontece. Mas tem alguém aqui cobrindo a retaguarda de vocês. Sempre, sempre. O duro de matar é só nos filmes, né? Vocês trabalham em equipe, né? Tem que ser em equipe sempre. O policial sozinho não faz nada, nunca. Sempre a equipe. Um pelo outro e quando a equipe trabalha sempre assim, unida um pelo outro, o trabalho acontece. Sem, sabe, individualismo. Sempre espírito em equipe. Quando entra alguém novo na equipe, quanto tempo demora, mais ou menos, para se acostumar a trabalhar com o estilo da pessoa e acabar com isso? Depende muito do, a gente chama de tirocínio, né? Depende muito do jeito que ele cai de cabeça no trabalho. Se a polícia correr no sangue dele mesmo, ele for vocacionado, eu vou te falar. Em um mês ele já está trabalhando em sincronia com a equipe. Em determinados trabalhos, mas quando o trabalho é uma investigação, é grande, é longa, demora mais tempo. Mas aos pouquinhos vai aprendendo. O que você aprende é ser doista, é na rua, no dia a dia. Dá para apertar aí, mano? Dá. Para o murão ali, para tentar filmar os caras na venda ali. Demorou? É, então, a gente vai tentar fazer a do murão ali, vamos ver. Demorou? É, vai pelo outro lado, ele falou. É, isso. Demorou. Demorou. Falou. Mas nós já vamos entrar para tentar grudar ou nós vamos só fazer conhecimento? Não, 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 não. A gente tem que parar em algum lugar para pegar, então, mano. Onde que vira? Você sabe portar a mala, Gui? Está na... Para aqui. Pega com a coisa ou não? Você... Tá. Tá. Repete aí. Ele falou que quando a gente for dar o start, avisar ele que ele invade pela parte de cima. Tá bom, ué. Só que você não pode espantar os caras, hein? Não. Estou falando para você, quando você for invadir, você me fala que eu vou para a parte de cima. Tá bom. Porque eles correm na favela e eles vão pela rua de cima, embora. Demorou, então. Demorou. Tem que ficar no moio aí. Tanto vagabundo. Já vai gravando ali. Já está gravando já. Olha o moio ali. No poste ali, ó. Está vendendo. Está vendendo o moleque lá. Tem uns oito caras, mano. Da bicicleta. Pode ir, pode ir. Não, estou falando para ele conseguir pegar a imagem. Você vê aí. Deixa eu ver quem está servindo. É o de camiseta branca, ó lá. Não pode ir, não. Está padecendo até uma... Que está fazendo recolhe, hein? Não. Não? Parece que é o de preto. Passar direto. Vai, pode ir. Não vai muito devagar, não. Você não vai ver. Não está com a sacola não. De preto e boné azul. Vai ficar colando de droga. É ele mesmo. Olha lá. Melhor essa praga, hein? Deixa eu ver. Olha o outro aqui, ó. Cara, tem outro... Vai ser... Pegar um que eu pego o outro lá. Melhor a gente canalizar, hein, velho. Ali vai dar... Vai dar, vai dar muito. Vai dar, vai dar sabor. Vai dar sabor. Vai dar sabor, mas não. Foda-se. Foda-se lá, mano. Está abrindo aí, não? Foi. Vai. Ah, então está. Não é melhor eu pegar coisa ali? É. Eu vou dar a volta por lá. E vou ver se eu pego o outro. Viu? Está com um grampo aí, né? Não, não sei o grampo. Não vai dar sabor. Tá. Vamos dar um grampo aí. Eles ficam tomando conta das coisas, das armas, dos bagulhos. Ficam lá pelo fundo, né? Por aqui. Aqui mesmo? Não, vou parar. Estacionar aqui. Já está aqui, está aqui. Já está ligando. Oi? Oi, espera que eu vou entrar na rua ainda com ele aqui. Eu estou vendo vocês, cara. Você vai falando comigo. Tá. Acabou de estar passando uma... Uma... Viatura aqui, pá. Mas passou direto. Da sexta, 98. Fica na linha, né? Oi, Gui. Oi, Gui. Aí eu vou dar alguma trançazinha. Ele vai com o lugar. Eu vou chegar. Fica. Fica na linha. Bom, pode chegar. Bom, poupou no bolso. Poupou no bolso. Poupou no bolso, Gui. Cuidado, mano. Cuidado. Se o cara... Se ele se coçar, você prega a bala nele, filho. Não espera, não. Vai, salão. Salão. Poupou no bolso. 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 Um dos perros, um dos perros 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 Não pode ir lá, vai, né? É o de preto ali, oh E como? Desce aí, dá um apoio pro cara Aqui não, cara Porra! Vem pra cá 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 Vou trocar o olheiro Parceiro, vê só onde tá o Vê só onde tá o O pequeno aí Entra na linha com ele Vê onde é que ele tá pra gente trombar Eu tô com mais um aguentado aqui Vou falar de novo com você Ô, pequeno, cadê você, mano? E você tá vendo eu no meio da rua Com o carro atravessado? Então Eu tô mais pra frente Põe, 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 vem na rua aqui Na rua aqui pra onde eles correram Entendeu? O outro parceiro dele, o outro olheiro, correu Peguei um, peguei um Fala aqui Fala aqui, no meio da rua Vou te mandar a localização aí Fala aqui Falou Vai trocar, ainda não? Vem? Agora não Você consegue mandar um zoom lá, né? Olha pra frente aí, a hora que for pra perguntar, eu vou te perguntar e você vai responder. Por enquanto você só fica na moral. Tá aberto lá atrás? Tá cheio de dois. Os dois aqui. Chegou a bola? Não. Olha pra frente lá, velho. Tá tirando. Ele e o otoleiro correndo, tá com o radinho, o radinho tá até tocando no bolso dele. Ele e o otoleiro correndo. Ele e o otoleiro correndo. É a moral aí. Ele e otoleiro correndo. Segura, segura aí um pouquinho Tá, tranquilo? Pega feito Ele vai de testemunha Menor ou maior? Você é menor? Quantos anos? Que vergonha, negão Que vergonha, hein? Em vez de estar estudando, está vendendo droga É? É assim que consegue um futuro melhor? Deixei cair tudo Tanta raiva que você me deixou É E você? Quantos anos você tem? 15 15 também? Isso Lá aqui é o olheiro Você tomando a ripa? Você quer ser o que para não querer ser traficante? Você quer ser presidiário? Quando você crescer você vai querer ser o que? Presidiário? Cadê a tua mãe? Está aqui Onde está a tua mãe? Minha mãe está em casa, senhor Tua mãe sabe que você está vendendo droga? Sim, senhor Onde é a casa dele? É perto daqui? Busca a mãe dele para mim Pede para alguém buscar a mãe Levanta o endereço e busca a mãe Sua mãe sabe que você está vendendo droga Ela que manda você vender? Ela é traficante daquela época? Não é nada não, senhor E por que ela fala para você vender droga? Ela não fala para mim vender droga, eu vendo droga para ajudar ela Você vende droga para ajudar ela? Sim, senhor, ninguém de casa ajuda a minha mãe não, senhor E você bota o dinheiro todo em casa? Sim, senhor Você já foi preso quantas vezes? Uma segunda É a segunda, senhor Ficou quanto tempo, quando você caiu? Um mês, senhor Quanto você está ganhando nessa rifa? R$400,00 R$12,00 R$24,00 Você puxa R$24,00 vendendo? Não, das sete às sete Das sete da manhã à meia-noite Ainda é trabalho escravo, né? Ainda é trabalho escravo Porque se a jornada é de sete da manhã à meia-noite não existe O caso é atípico Ele está afirmando que a mãe dele sabe que ele vende droga E deixa ele trabalhar para ajudar na renda familiar Quantos irmãos são? É um caso novo Eu, minha irmã, minha filhada e meu sobrinho E sua mãe Cinco em casa Cinco em casa Cinco em casa Sua mãe é doméstica Ganha R$1200 por mês Sim, mas isso daí não dá para ajudar porque o ano ganha R$1500 Estou entendendo E você trabalha quantos dias no tráfico para levantar o dinheiro da família? Uma vez cada dia Todo dia? Uma vez a cada dia Todo dia? Todo dia você vai vender droga? Não, um dia sim, um dia não Dia sim, dia não Ele é a mesma escala Doze por trinta e seis Doze horas de trabalho Doze horas de trabalho Doze horas de trinta e seis e descansa Dá para fazer o que no mês? Quinze dias de quatrocentos reais? Seis mil reais? Cinco mil? Aí paga tudo Aluguel, comida Vocês moram mal? Como é que está com esse dinheiro? Dá para viver bem Dá para ajudar um pouco Interessante Ele está falando que a mãe dele sabe que ele vende Ajuda em casa E ele bota o dinheiro todo em casa Já pegou assim? Eu nunca ouvi isso Quinzeiro Já caiu Vai continuar isso aí Você usa? Só um skunk Só uma maconha E você Osório? Só vim comprar Só vim comprar Ele era meu freguês ali em cima Só vim comprar É cliente? Você vendia para ele na outra piqueira? Não, eu já vendia Cliente antigo E os clientes que estavam no carro também Tudo cliente antigo não conhecem? É bom que eu quero O radinho dele O fone que estava pendurado E ele gritava na hora que a gente aparecia Está tudo filmado Está tudo filmado Quem vai levar essa firma? Só levar para casa e pegar a mãe Essa história da mãe dele eu quero confirmar Faz questão Não, só quero a mãe Foi alguém buscar? Não, eu vou mandar agora Pode ser o seguinte É a equipe que vocês vão levar essa ocorrência? Deixar ela fazendo? A gente vai tentar catar Nós estamos sem caracterizado Não tem corrom, não tem nada Vocês levam ele? Pode ser? Mas o senhor vai querer falar com a mãe Ou na delegacia? Não, eu ia pedir para eles saírem Da aqui com os dois Irem na casa da mãe E dar o endereço para eles Pegarem a mãe dele E ir para a delegacia E lá eu entrevisto ela Você faz isso aí não? Claro Eu quero a mãe dele Não, não pode Alguém falou para você falar? Se fosse para você falar Alguém falava Agora vem a gente falar Você quer falar? Ele quer falar Vamos ver Não, não estava vendo Espera aí que todo mundo para Silêncio Não, só vim comprar Eu assustei que o cara deu e eu corri E o que mais? Só Ele pegou ele Já falou? Terminou de falar? Na delegacia você explica mais Tá bom Eu vou te mostrar a filmagem Tá bom Leva os dois para a delegacia E a mãe dele chega na delegacia Acha a mãe desse cara Que ele acabou de enfiar a mãe dele Num BO de corrupção de menores Olha o celular Nós estamos correndo para outra favela ali Da Zaknash Para apoiar a outra equipe Que fez uma incursão Tentou fazer um flagrante lá E a população Eu acho que eles acabaram pegando alguém E a população se rebela E vem para cima para tentar tomar o preso Então eles tacam pedra, fogo na viatura E eles vem para cima para Para Muvucar tudo Para poder Tipo Tentar libertar o preso Para o preso poder fugir Porque eles percebem que os policiais A princípio Eles estão em menor número Aí o pessoal chamando os grupos aqui Pede apoio E todo mundo que está na região Já se desloca rapidamente Para poder apoiar Mas a gente está na região Vai estar em menor número Encontro E o pessoal Então Coincente E o pessoal Se inscreva no canal. Se a sirene já está ligada, eu preciso abuzir, né? Eu abuzi, meu irmão. Então, eu não abuzi. Se inscreva no canal. 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 E...